Eu vou resolver um exercício, um negócio chamado derivadas, tá? Então, o texto que vai aparecer pra você lá na faculdade é derive, derive e simplifique, derive e devolva na forma que eu te entreguei, por exemplo, que dei com raiz, eu quero a resposta com raiz. Aí o professor vai colocar assim, ó, derive essa função, f de x é igual. Vamos pegar uma simples aqui, 1 sobre a raiz de x. Simples pra quem tá começando a aprender. Cara, isso aqui, quando você vê a primeira vez, parece magia. Por quê? Antes de eu colocar isso, deixa eu colocar a tabela. O professor vai te entregar uma tabela, tá? Uma tabela que ele chama tabela de derivadas. E ele fala assim, olha, quando você tem uma função que é x elevado a um número, a derivada, esse é o símbolo, é... Não, preciso de mais espaço. Ficou muito apertadinho. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui, ó. Tabela de derivadas. Ele vai falar assim, ó. Quando você tem uma função que é x elevado a um número, a derivada, ó, tem uma aspas a derivada. É, toma o número, mantém o x e tira um desse expoente do x. Rapidamente, tá? Não é uma aula de derivadas, mas só pra você não viajar total, tá? Você não viajar total. Essa é uma função, 2x mais 1. Este é o gráfico desta função. Esse é o gráfico que tá em vermelho. Beleza. Função é como se fosse uma rua. Olha o desenho dessa rua. Maravilha. Derivada é a inclinação dessa rua. A cada um passinho por um x, quanto que ela tá inclinada? Em outras palavras, na verdade, a cada um passinho em x, quantos que eu subo em y? De um passinho em x, quanto que eu subo em y? E a derivada de uma função, ela pode variar, né? Por exemplo, se é uma função parábola, mais 6, pra você entender esse desenho, você concorda comigo que a inclinação aqui, ó, é... Olha a caneta. A inclinação, a inclinação. A inclinação vai mudando a inclinação desse gráfico, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Insetas, ó. A inclinação, aqui a inclinação é zero, aí ela vai subindo, ó. A inclinação vai mudando. Aqui a inclinação está negativa, ela está descendo. Aqui ela zera e depois começa a subir. Pra que serve a derivada? Pra você fazer o máximo... Tem o máximo de lucro gastando o mínimo. O professor, explica aí. Agora não dá. Dá pra fazer uma aula de otimização pra você. Vai ser procura aí. Otimização e derivadas. Vai. Pra você entender. Rapidamente. Eu posso ter uma lata de óleo de um litro fina e alta. Uma lata de óleo de um litro gordinha e baixa. Eu posso ter uma lata de óleo mais ou menos. Cada uma dessas comporta o mesmo litro. Só que uma vai gastar mais material, outra vai gastar menos material. O que a indústria quer? Colocar um litro gastando menos material. Porque ela produz milhares e milhares de lata de óleo por dia. Então se ela economizar algumas gramas numa lata de óleo, ela vai economizar milhões no ano. Isso se chama otimização. A gente resolve esse tipo de problema através do cálculo. Um assunto chamado derivadas. Onde eu faço, eu quero ter o máximo gastando o mínimo. Eu quero ter o volume de um litro gastando o mínimo de matéria-prima possível. Sacou? Tá bom? Essa é a ideia. E a derivada é a inclinação da função. A função é a rua. A derivada é a inclinação dessa rua. Ok? Então tem uma rua aqui. Eu tenho uma função. Sei lá qual o desenho dessa função. Poderia ser uma parábola. Poderia ser uma reta. Mas não sei. É uma outra coisa. Eu quero saber qual é a inclinação dela. Beleza? Ok. E lá, o professor vai te dar uma tabela. E nessa tabela, vai ter isso aqui. A derivada de x elevado a um número. É, toma o número, mantém o x e tira o 1. Show de bola. Aqui tem x elevado a um número? Não. Ali não tem x elevado a um número. Ali tem raiz do denominador. Então, uma das coisas que vai te assustar lá na faculdade, é que a professora vai falar assim pra você. Toda raiz, você pode passar para potência. Como assim, professora? Olha, aqui é uma raiz quadrada, não é? Essa raiz, você vai transformar em x elevado a meio. Professor, de onde vem esse meio? Ah, o 2 é da raiz quadrada. O 1 tá aqui. Ô, professor, mas isso aí não é magia negra? Não. Não é. E por que eu posso fazer isso? Porque é assim. Eu pago mil reais pra você, que a resposta do seu professor vai ser essa. Porque é assim, mil reais. Eu faço uma aposta com você. Mil reais, seu professor vai falar. Se você perguntar pra mim, professor, por que eu passo a raiz pra potência? Ela vai falar, porque é assim. Não é porque é assim. Eu provei na aula 1 da maratona do pré-cálculo. E tá lá na plataforma. Tá lá na plataforma. No curso Matemática Zero. Onde eu provo que qualquer raiz pode ser transformada em potência. Mas é provado. Não é porque é assim. Não é porque é assim. É provado, tá? Pra você entender. Beleza. Transformei pra potência. Aí, o cara quer aplicar essa fórmula aqui. Só que se você aplicar essa fórmula agora, você tá errado. Por quê? Porque essa fórmula é se o x estiver no numerador. Não se ele estiver no denominador. Ele tá no numerador, na parte de cima de uma fração. Professor, eu não tô vendo fração. Tá bom, agora você tá vendo? Agora eu tô vendo, agora eu tô vendo a fração. Você acha que seu professor na faculdade vai ter a paciência pra falar isso pra você? Ele não vai ter. Ele só vai me ter zero lá no seu exercício. Ele não vai ter a paciência pra dizer pra você, olha, meu querido, você não percebeu. Mas tudo que a gente colocou aqui nessa tabela tá no numerador. E aqui é no denominador. Por isso eu preciso passar pra cima. Mas como que eu passo pra cima? É potenciação. Potenciação? É. Se você quiser passar pra cima, tem que mudar o sinal do expoente. É mesmo, professora? É. Então quer dizer que 1 sobre raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a menos meio? É. Por que, professora? Porque é assim. Pô, professor, mas só tem porque é assim nesse curso, hein? A gente podia mudar o nome, né? Ao invés de ser com matéria cálculo 1, a gente coloca a matéria porque é assim. Faz mais sentido. Faz mais sentido. Vai a resposta, vai ser porque é assim. Você não sabe o que você tá fazendo. E lá na frente você vai sentir. Você vai sentir. Você vira um robozinho, né? Robozinho. Aí você faz pedagogia. Ou faz matemática. Vai se tornar professor. Se o professor pergunta, o seu aluno pergunta pra você. Você fala, por que é assim? E fala a verdade. O cara que fez pedagogia, pedagogia, faz matemática pra ser professor. O cara que quer ser professor, ele não quer dar essa resposta. A resposta mais triste que você pode dar pra um aluno é porque é assim, velho. É uma mentira pra você e pro aluno. O cara ainda desistiu, velho. É uma mentira pra você e pro aluno, velho. Ser professor. Que verdade. Você sabe disso. Você sabe disso. É triste pra você e pra ele. Porque ele vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, ele não sabe o porquê. E você, quer passar o abacaxi pro aluno? Essa é a verdade, né? O professor é... Quando você pergunta ao professor por que é assim, professor, por que eu posso fazer isso? Você acabou de pôr um abacaxi na mão do professor. Ele pega esse abacaxi e olha pra ele e fala assim, meu, esse moleque, esse cara que não sabe, sabe 10% do que eu sei, quer me pôr numa cilada? Ele devolve o abacaxi pra você e fala, ou ele fala, é porque é assim, ou ele fala, isso você já deveria saber, procura no YouTube. Agora eles ainda mandam procurar no YouTube. Ele não sabe o que responder, ele devolve o abacaxi, faz você passar vergonha, só que na verdade ele não sabe, cara. A verdade é essa, ele não sabe. Não faça isso jamais, pelo amor de Deus. Se você for dar aula, prepara a sua aula e entenda o porquê de cada etapa. E se o aluno perguntar, você tem que saber, certo? E o seguinte, você como aluno não aceita, é porque é assim como resposta. Porque na matemática não tem nada, porque é assim, tudo tem porquê. Tudo. A única coisa que não pode é inventar. Isso aqui não é invenção, isso aqui está lá no curso matemática zero, na parte de radiciação, onde eu provo pra você o porquê que toda vez que eu passo pra cima ou pra baixo, mudo o sinal do expoente. E, meu, isso é muito estranho quando você chega na faculdade. É a coisa mais estranha do mundo. Você fala, meu, como assim? A raiz virou potência, potência pro expoente legal. Não dá pra digerir. Se você for normal, cara, você vai achar estranho. Não é possível que você ache que isso aqui é... Nossa, é claro, é óbvio. Não, não, não é óbvio. Pra mim, não é. Pra mim, não é. Então, não aceite essas desculpas. Não aceite. Tá tudo aí. Realpengaria.com.br eu quero. Tudo. Você vai aprender tudo isso. Agora sim, esta função é x elevado a menos meio. Se parece com isso, x elevado a um número, se parece. Então, qual vai ser a derivada? Vou aplicar essa fórmula. Qual a inclinação dessa função? Qual a inclinação dessa rua? De acordo com a fórmula, ela fala assim, ó. Toma o expoente. Expoente é menos meio. Mantém o x e tira um do expoente. Menos meio, menos um. Putz, caraca. Preciso saber fração, hein? Menos meio, menos um. Caraca, tá bom. Anote isso aí. Vai valer muito a pena, muito a pena, você ter ficado aqui até agora. Muito a pena. Você vai ter que fazer essa conta aqui, ó. Menos meio, menos um. Tem o mesmo denominador? O mesmo cara de baixo? Não. Então, ou eu passo o MMC, ou eu multiplico em cruz e multiplico embaixo. Se eu fizer o MMC, é dois. Dois vezes por dois é um. Um vezes menos um, menos um. Dois vezes por um é dois. Dois vezes menos um, menos dois. Menos um, menos dois. Menos três sobre dois. Então, o resultado disso é menos um sobre dois, vezes x elevado a menos três sobre dois. Eu poderia bater uma palma aqui pra você, mas eu não vou bater. Porque esse é o pior jeito que você tem de resolver uma derivada quando tem fração. Uma bosta. Uma bosta. Você vai aprender isso na sua faculdade. E eu vou explicar pra você um jeito que vai fazer você diminuir tempo, por consequência, né? Fazer a sua prova mais rápido, ter tempo de verificar e tudo mais. Fazer com mais facilidade e mais segurança. Isso que eu vou mostrar pra você aqui é uma das inúmeras técnicas que tem lá dentro da nossa plataforma, que tem dentro do nosso curso. Vamos lá, então. Como que funciona esse método aqui, ó. Você viu que eu tive que fazer MMC, tive que fazer todas aquelas paradas, certo? Quando você derivar, aplicando essa fórmula aqui, e tem que ter um expoente, e tem um expoente que é fração, como que você vai fazer? Você vai fazer do jeito que tá aqui em vermelho, ó. Ó, derivada da função, beleza. Tombo expoente menos meio, mantém o x. Até aí tudo é a mesma coisa. Só que você vai fazer o seguinte. Pega o de cima e tira o de baixo. Quanto que é o de cima? Menos um. Quanto que é o de baixo? Dois. Menos um. Menos dois. Menos três. E mantém o de baixo, que é dois. Acabou. Não precisa de MMC, não precisa de fração. Palmas pra você. Parece bobo, meu querido. É que eu peguei um exemplozinho simples. Um sobre raiz quadrada de x. Aqui poderia tá um sobre raiz sétima de x a quinta, mais três dividido por raiz de não sei o quê, mais a raiz de não sei o que, um monte de raiz aqui poderia tá. E você ia ter que fazer um monte de MMC. E você ia perder um belo de um tempo com isso. Só que você não vai fazer isso. E você aprendeu uma técnica comigo, que é pega o de cima e tira do de baixo. Qual o de cima? Menos um. Qual o de baixo? Dois. Menos um. Menos dois. Menos três. E mantenho o de baixo. Acabou. O senhor serve pra todo mundo? Serve. Para! Aqui não tem raizinho que vai servir pra... É todas as situações. Todas as vezes que você tiver que derivar, que for regra do tombo, e for uma fração, você pega o de cima e tira do de baixo. E mantém o número de baixo. Sempre vai funcionar. Agora, por que que vai funcionar? Porque lá no nosso curso de cálculo, lá na parte de derivadas, eu faço assim com você, e mostro o que acontece nas entrelinhas, que vai sempre acontecer isso aqui. Você entende? Você vai entender. Aí você fala, poxa, é mesmo, hein, professor? Você descobriu um padrão aí. É, eu descobriu um padrão. É só pegar o de cima e tira do de baixo. Vai funcionar sempre. É. É, eu acho que você não vai se mais possível.